O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fábio Souza. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiza.jus.br. Olá, muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Estamos na nossa terceira aula do curso de Direito Previdenciário, Pensão por Morte e Auxílio-Reclusão. Na aula de hoje, vamos estudar o cálculo da pensão por morte, saber quanto é devido aos dependentes, como dividir esse valor e ainda se existe alguma regra específica para algum dependente, se existe possibilidades de cessação ou suspensão das cotas da pensão. Vamos começar, portanto, pela análise do valor da pensão por morte. A pensão por morte, ela corresponde ao valor de uma aposentadoria, 100% da aposentadoria. Se o segurado estiver aposentado no momento da morte, o valor da pensão será de 100% da aposentadoria que ele estava recebendo. Se ele estava em atividade no momento da morte, o valor da pensão corresponde a 100% de uma aposentadoria por invalidez. Então, nós precisamos aprender a calcular as aposentadorias para chegarmos ao valor da pensão por morte. O primeiro passo é entendermos como eu calculo um benefício previdenciário de aposentadoria para, então, chegar no valor da pensão por morte. E essa questão será solucionada pela análise do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 1991. Na realidade, o cálculo dos benefícios previdenciários é uma operação dividida em três etapas. Eu, primeiro, identifico os salários de contribuição. Logo em seguida, calculo o salário de benefício. E, na terceira e última etapa, eu apuro o valor da renda mensal inicial. Vamos lá. Primeira etapa, salários de contribuição. O salário de contribuição é, basicamente, a remuneração do segurado. Nós temos, hoje, o salário de contribuição voltado como a ideia de base de cálculo da contribuição do segurado. Ora, salário de contribuição, a gente pode interpretar muito bem como salário para fins de contribuição. Quanto a pessoa ganha, sobre quanto vai incidir a nossa contribuição previdenciária. Essa previsão do salário de contribuição não está na Lei nº 8.213, que trata de benefícios, mas na Lei de Custeio da Seguridade Social, a Lei nº 8.212, que trata do salário de contribuição no artigo 28. Portanto, vai nos dizer quais parcelas estão incluídas, quais parcelas estão excluídas do salário de contribuição. Mas, de maneira sintética, podemos afirmar que o salário de contribuição é integrado por parcelas remuneratórias. Então, nós temos a remuneração do segurado sendo a base de cálculo da sua contribuição. A remuneração, aqui, é o que ele recebe em retribuição ao trabalho. Então, trabalharemos aqui com essa noção. Mesmo que seja uma remuneração, pode ser em dinheiro ou em utilidades, coisas diferentes de dinheiro retribuindo o trabalho, ou ainda gorjetas para o empregado. A gorjeta integra o salário de contribuição. Ora, então, eu somo toda a remuneração, tem o valor mínimo, que vai ser o piso salarial da categoria, ou se a categoria não tiver piso salarial, vai ser o salário mínimo, e tem o valor máximo, que é o teto da Previdência Social, hoje em R$ 4.390,26. Então, nós temos o valor máximo do salário de contribuição. Então, se ele ganha acima desse valor, eu desconsidero o que está acima e só vou tributar até o teto do regime geral de Previdência Social. Ora, então, eu vou pegar esses salários de contribuição, essas remunerações, e vou, com as remunerações, com os salários de contribuição, calcular o salário de benefício. Muito bem, o que é o salário de benefício? Salário de benefício é a base de cálculo do benefício. Vejam, se salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição, o salário de benefício é a base de cálculo do benefício. Se vocês fossem legisladores, qual seria a maneira mais lógica de chegarmos na base de cálculo dos benefícios previdenciários, considerando os salários de contribuição? Bom, poderíamos pegar o último, poderíamos pegar alguns, mas talvez a maneira mais lógica seja calcularmos uma média das remunerações, uma média dos salários de contribuição. Essa média dos salários de contribuição vai constituir o salário de benefício. Então, o salário de benefício nada mais é do que uma média das remunerações, uma média dos salários de contribuição. Mas como eu calculo essa média? É aí que o artigo 29 da Lei nº 8.213 vai nos informar. O artigo 29 vai nos dizer que essa média é a média dos 80% maiores salários de contribuição. Média dos 80% maiores salários de contribuição. Você descarta os 20% menores. Às vezes, num período em que ele ganhou menos, estava no início da vida profissional, ou mesmo pelo meio da vida profissional passou por momentos de dificuldade, não é justo que essas menores remunerações influenciem o valor do benefício. Então, nós vamos jogar fora, vamos descartar os 20% menores salários de contribuição e vamos calcular a média dos 80% maiores salários de contribuição. Média dos 80% maiores salários de contribuição. Então, imaginem, se ele tem 100 salários de contribuição durante sua vida, calcula a média dos 80 maiores. Se ele tiver 200 salários de contribuição, 200 remunerações, eu calculo a média das 160 maiores. Sempre pego os 80% maiores salários de contribuição e calculo a média. Mas, imaginem que para que eu possa fazer essa média, eu preciso, até para poder comparar qual é maior, qual é menor, ou para que o benefício não saia já desatualizado, eu preciso corrigir monetariamente todos os salários de contribuição. Então, no cálculo do salário de benefício, eu preciso corrigir monetariamente todos os salários de contribuição. Por isso, eu posso dizer que estamos diante de uma média dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos monetariamente. Média dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos monetariamente. Mas, vejam só, se eu olho para o tempo e vejo, um homem vai se aposentar com 35 anos de contribuição. 35 anos de contribuição significa que ele está contribuindo desde 1979. De 79 até hoje, quantas moedas nós tivemos no Brasil? Qual o índice de inflação que mediu a inflação de todo esse período? Inflações altíssimas durante algum período de tempo. Então, haveria uma confusão muito grande. Troca de moeda, 3 zeros a mais, 3 zeros a menos, a possibilidade de erro seria gigantesca. O que o legislador fez? O legislador optou por desconsiderar os salários de contribuição em real. Ou melhor, que não estiverem em real e só considerar os salários de contribuição em real. Então, só entra nessa conta o que estiver em real. Só os salários de contribuição em real é que vão fazer parte do cálculo. Isso significa que só vão entrar na conta os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Meio 7. Julho de 1994. Então, fazendo um resumo desse cálculo, nós podemos dizer que o salário de benefício corresponde à média dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos monetariamente e considerados a partir de julho de 1994. Média dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos monetariamente e considerados a partir de julho de 1994. Ora, essa média dos 80% maiores salários de contribuição será o salário de benefício para quase todos os benefícios previdenciários. Quase todos. Só que para dois benefícios, eu preciso dar um pequeno passo a mais. Eu vou fazer o mesmo cálculo. Média dos 80% maiores salários de contribuição corrigidos monetariamente e considerados a partir de julho de 1994. 4 e multiplico essa média apenas para dois benefícios por uma coisa chamada fator previdenciário. O que é fator previdenciário? Fator previdenciário é um instrumento para desestimular aposentadorias precoces. Instrumento para desestimular aposentadorias precoces. E a melhor forma de estimular aqui essa conduta é por meio da redução do benefício. Então, o fator previdenciário acaba reduzindo o benefício nas pessoas que se aposentam mais cedo e poderia, em tese, aumentar os benefícios das pessoas que se aposentam mais tarde. O fator previdenciário, ele normalmente prejudica, mas, em tese, ele pode melhorar o valor do benefício. Na prática, isso é extremamente raro. Bom, eu vou, então, considerando alguns elementos, estimular a pessoa a se aposentar mais cedo ou mais tarde. Que elementos são esses? O fator previdenciário é uma fórmula que tem três variáveis. Variável número 1, idade. Variável número 2, tempo de contribuição. E variável número 3, que é a expectativa de sobrevida. Ora, idade. Quanto mais velha for a pessoa ao se aposentar, maior o fator previdenciário. Tempo de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, maior o fator previdenciário. Até aí, bastante lógico. Agora, vem a parte cruel do fator previdenciário, que é a expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida é uma pergunta que a gente faz ao segurado. Vai morrer quando? Pergunta difícil, não é? Vai morrer quando? Porque a lógica é a seguinte. Se você for morrer daqui a dois anos, eu posso te pagar mais. Se você for morrer daqui a 20 anos, eu vou ter que te pagar menos. Isso é perverso. Ora, esse dado vai influenciar decisivamente o valor do benefício, a aposentadoria e, consequentemente, por reflexo, a pensão por morte se decorrente de alguém que estava aposentado. Vejam, então, essa expectativa de sobrevida é apurada com base em dados estatísticos. Todo ano, o IBGE divulga a expectativa de sobrevida dos brasileiros. É um pouquinho diferente da expectativa de vida. É na forma de uma tábua de mortalidade, dizendo para cada faixa etária quanto tempo ainda resta, possivelmente, de vida para as pessoas daquela faixa etária, com base nos dados estatísticos dos brasileiros. Ora, então, nós vamos aplicar o fator previdenciário, levando em consideração essas três variáveis, na aposentadoria por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade. Com um detalhe, na aposentadoria por tempo de contribuição, eu vou aplicar o fator previdenciário obrigatoriamente. Já na aposentadoria por idade, eu só aplico o fator previdenciário se ele melhorar o benefício. Então, na aposentadoria por idade, não tem aplicação do fator previdenciário para prejudicar. Só tem aplicação do fator previdenciário para beneficiar, o que, na prática, raramente vai acontecer. Então, quando a gente fala dos impactos do fator previdenciário, a gente está se restringindo a um benefício. O fator previdenciário só prejudica um benefício, a aposentadoria por tempo de contribuição. É o único benefício que é influenciado pelo fator previdenciário diretamente. Ora, a pensão por morte até pode ser influenciada pelo fator previdenciário caso tenha ali a origem em uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vamos fazer um rápido resumo desse cálculo dos benefícios previdenciários. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Benefício, pensão por morte e auxílio-reclusão. A pensão por morte e o auxílio-reclusão vão corresponder a 100%. Do quê? Vamos focar a pensão por morte. 100% da aposentadoria que o segurado estava recebendo quando morreu. 100% da aposentadoria que o segurado estava recebendo quando morreu. 100% da aposentadoria, isso significa dizer que quando eu trabalho com a pensão por morte, eu preciso calcular o valor da aposentadoria. Como eu calculo o valor da aposentadoria, pois bem, pego os salários de contribuição, calculo uma média desses salários de contribuição para chegar aos salários de benefício. Essa média é a média dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente e considerados a partir de julho de 1994. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, eu pego essa média e obrigatoriamente multiplico pelo fator previdenciário. No caso da aposentadoria por idade, eu vou multiplicar essa média pelo fator previdenciário apenas se o fator previdenciário for positivo, se ele aumentar o benefício. Se ele reduzir o benefício, eu não aplico o fator previdenciário na aposentadoria por idade. Com isso, eu chego na base de cálculo do benefício. Ainda não é o valor propriamente da aposentadoria, porque essa é a base de cálculo que vai, então, servir como base para o valor da aposentadoria. Sobre essa base de cálculo, eu preciso aplicar uma alíquota, um percentual. Vou aplicar uma alíquota dependendo de cada benefício. Na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria especial e na aposentadoria por invalidez, essa alíquota é de 100%. A aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria especial e a aposentadoria por invalidez, a alíquota é de 100%. Já quando eu trabalho com a aposentadoria por idade, a aposentadoria por idade é proporcional ao tempo de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição, maior o valor da aposentadoria por idade. Então, eu calculei aquela média e vou fazer o seguinte. Eu vou ver quanto tempo de contribuição a pessoa tem. A aposentadoria por idade corresponde a 70% da média, mais 1% por cada ano de contribuição. Então, ele obteve uma aposentadoria por idade e tem 20 anos de contribuição. 70% mais 20, porque ele tem 20 anos de contribuição, 1% por ano de contribuição. E o total vai ser de 90% do salário de benefício. Bom, agora que temos uma breve noção de como calcular a aposentadoria, basta pegar esse valor e transferir para a pensão por morte. O que nós vamos ter na prática, então, é o seguinte. A pensão por morte vai corresponder a 100% da aposentadoria que o segurado estava recebendo quando faleceu. Ou, se ele faleceu em atividade, o valor de uma aposentadoria por invalidez. Mas eu já sei que a aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário de benefício. Então, eu posso dizer que, se o segurado morre em atividade, o valor da pensão por morte é de 100% do salário de benefício. 100% dessa média das remunerações. Sobre esse tema, nós temos uma pergunta. Vamos ouvi-la. O fator previdenciário influencia o valor da pensão por morte? Maíra, o fator previdenciário pode influenciar a pensão por morte. Não tem uma aplicação direta na pensão por morte. Mas, se o segurado estava aposentado por tempo de contribuição, essa aposentadoria foi calculada com o fator previdenciário. Como consequência, a pensão por morte vai ser influenciada indiretamente pelo fator, já que ela corresponde a 100% da aposentadoria que o segurado estava recebendo. Então, com isso, nós podemos ter o fator previdenciário de maneira indireta influenciando o valor da pensão por morte. Apenas se ela for decorrente de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Muito bem. Seguindo adiante, nós podemos perceber que essa pensão por morte, ela tem essa sistemática que eu expliquei a vocês, para o cálculo, a partir da Lei nº 9.528, de 97. Então, quem inaugura essa sistemática é a Lei nº 9.528, de 97. Entre a Lei nº 9.032, de 95 e a Lei nº 9.528, de 97, a pensão por morte correspondia a 100% do salário de benefício. Então, entre a Lei nº 9.032, de 95 e a Lei nº 9.528, de 97, a pensão por morte correspondia a 100% do salário de benefício. E, antes da Lei nº 9.032, de 95, nós passamos, nós tínhamos uma pensão que era proporcional ao número de dependentes. Então, antes da Lei nº 9.032, de 95, a pensão por morte era proporcional ao número de dependentes. Quanto mais dependentes, maior a pensão, até o limite de 100%. Então, bem lá atrás, antes da Lei nº 8.213, era de 60% mais 10% por dependente. A partir da Lei nº 8.213, ela passou a ser de 80% do salário de benefício mais 10% por dependente. Isso mudou com a Lei nº 9.032, de 95. Lei nº 9.032, de 95, que estabelece, então, a pensão de 100%. E estabelece também uma controvérsia. Por quê? Aquelas pessoas que estavam ganhando menos, imagine lá, você estava ganhando 60%, 70%, agora, olharam para a Lei nº 9.032 e estavam querendo ganhar, a partir da Lei nº 9.032, 100%. Vamos imaginar uma situação. Imagine só uma família composta da seguinte forma. Eles tinham ali irmãos gêmeos, dois homens, e que um belo dia conheceram duas meninas gêmeas. Eles, os irmãos, criados juntos, estudaram juntos, ingressaram na mesma faculdade, se formaram juntos, conseguindo emprego no mesmo lugar, juntos. E estavam ali muito bem com a vida exatamente igual. Ao encontrarem as suas esposas, irmãs gêmeas, se casaram no mesmo dia, na mesma cerimônia, e foram morar, evidentemente, na mesma vizinhança, mais do que isso, em casas gêmeas. A vida era exatamente idêntica para todos eles. Aí, um irmão morre. Morreu antes da Lei nº 9.032, de 1995. Morreu antes da Lei nº 9.032, de 1995, e deixou uma pensão por morte de apenas 90% do salário de benefício para a sua esposa. Ela estava ganhando 90% do salário de benefício. O outro irmão fica tão triste com a morte do seu gêmeo que acaba não resistindo e falecendo. Só que ele falece um ano depois, quando já estava em vigor a Lei nº 9.032, de 1995. E a pensão que ele deixa para a esposa é de 100% do salário de benefício. E aí, quando tudo era harmonia, tudo era paz, aí começou a inveja. Uma falando, poxa, eu ganho 90%, por que a outra ganha 100%? Não é justo? Situação é idêntica, igual. Eu vou ajuizar uma ação para pedir aqui a revisão da minha pensão. E eu quero ganhar 100% também. Eu não quero os atrasados. Eu quero apenas ganhar 100% da lei nova para frente. Então, o que eu estou pedindo não é verdadeiramente a aplicação retroativa da lei. Eu estou pedindo apenas a aplicação imediata da lei. A aplicação imediata, que pode ser chamada, dependendo da corrente que você adote, pode ser chamada de outras formas. Pode ser chamada de retroatividade mínima ou ainda de retroatividade imprópria. Qual é a diferença entre retroatividade mínima e a retroatividade que nós temos como média ou até aquela que é máxima? Bom, a retroatividade, da forma como ela é colocada tradicionalmente, significa a lei nova trabalhando aqui e regulando o pretérito. Mas não é isso que os segurados, os dependentes, estavam pedindo. Eles estavam pedindo que a lei nova passasse a regular os efeitos futuros de um fato pretérito. Então, eles não estavam querendo regular o passado. Estavam querendo regular os efeitos futuros de um fato pretérito, de um fato passado. A lei nova, lei 9.032 de 1995, regulando os efeitos futuros, parcelas vincendas, de um fato pretérito, significa a pensão por morte concedida anteriormente, o óbito ocorrido anteriormente. Como fica, então, essa situação? Os dependentes chegaram a vencer em primeiro grau, os tribunais regionais federais eram favoráveis, o próprio STJ já foi favorável no passado a essa tese. Até que a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal acabou por afirmar que a lei nova, ainda que mais benéfica, não tem aplicação imediata. Porque, ao invés do princípio da aplicação imediata da lei, como estamos diante de direito material, nós vamos aplicar aqui o princípio do tempus regit acto. Tempus regit acto. A lei do tempo do ato é que vai regê-lo. Então, a lei do tempo do fato gerador é que vai reger a pensão por morte. A lei do tempo do fato gerador é que regerá a pensão por morte. Como consequência, nós vamos ter a pensão por morte aqui sempre regida pela lei da data do falecimento do segurado. Essa posição do Supremo Tribunal Federal influenciou a jurisprudência. E hoje, o STJ já tem súmula a respeito, que é a súmula 340. Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça afirma que a pensão por morte vai ser regida pela lei vigente à data da morte. Então, como consequência, nós vamos dizer, sinto muito, você que está ganhando 90% do salário de benefício continuará a ganhar 90%. A sua irmã, que está ganhando 100%, tem direito aos 100%. Mas, como o óbito do seu marido ocorreu antes da lei 9032-95, a lei reger a sua pensão é a lei anterior e não a lei nova. Bom, então, com isso nós já temos a noção do valor da pensão por morte. O valor do auxílio reclusão vai ser o correspondente ao valor de uma pensão por morte. Mas, com detalhe, o auxílio reclusão não é devido ao segurado que esteja, aos dependentes do segurado que esteja aposentado. Então, a única chance de ter auxílio reclusão é se o segurado não está aposentado. Como consequência, o valor do auxílio reclusão vai ser sempre de 100% do salário de benefício, já que não é a aposentadoria que o segurado estava recebendo. Sempre de 100% do salário de benefício. Vamos avançando, meus amigos. E a pergunta que nós temos que fazer agora é, tem o valor da pensão por morte? Já sei quanto ela vale, mas o que eu preciso definir é o que eu faço quando eu tenho mais de um dependente para receber a pensão. E, para isso, eu tenho duas regras que resolvem todas as questões de dependentes. Anotem aí. A regra número 1, que está no artigo 16, parágrafo 1º da Lei 8.213, de 91, é que o dependente da categoria anterior exclui os dependentes das categorias posteriores. O dependente da categoria anterior exclui os dependentes das categorias posteriores. Essa é a regra número 1. E a regra número 2, que está no artigo 77, significa que o dependente, havendo mais de um dependente na mesma categoria, nós vamos dividir o benefício em partes iguais. Mais de um dependente na mesma categoria, divisão do benefício em partes iguais. Então, eu vou repetir. Número 1, dependente da categoria anterior exclui os dependentes das categorias posteriores. Número 2, mais de um dependente na mesma categoria, divisão do benefício em partes iguais. Com isso, eu resolvo qualquer questão sobre dependentes. A mais complicada que seja, eu vou resolver. Vamos dar uma olhadinha? Imaginem a seguinte hipótese. Estamos diante de um segurado casado. Imaginem que esse segurado casado tenha uma ex-mulher. Ele paga a pensão alimentícia para essa ex-mulher? Uma pensão alimentícia no valor de 10% do valor do seu salário. E ali ele está pagando aqueles 10%, está casado com outra mulher e vai seguindo a sua vida. Ora, ele tem dois filhos menores de 21 anos. Vamos anotando. Temos ali um segurado com a sua esposa e com a ex-mulher. E ainda dois filhos menores de 21 anos, que podem ser filhos de outras mulheres. Tanto faz. Esse segurado que estava ali vivendo com seus dois filhos, com a sua esposa atual e ainda tinha sua ex-esposa para que pagava a pensão alimentícia de 10% do salário. Ele tinha ainda seu pai, a sua mãe, seus dois irmãos. E um dia o seu pai saiu para passear com os dois irmãos do segurado e sofreu um acidente de carro. Sofreu um acidente de carro e o pai morreu. A mãe, desamparada, não tinha com quem ficar, foi morar com esse segurado que passou a sustentar sua mãe. O irmão ficou inválido. Também não tinha com quem ficar, acabou indo morar com esse segurado que passou a sustentá-lo também. E por fim, o outro irmão morreu. O outro irmão morreu e ele deixou um sobrinho que acabou ficando sob a tutela desse segurado. Então vejam só como está a família agora. Tem esse segurado que tem uma esposa, uma ex-esposa. Tem ainda dois filhos menores de 21 anos, uma mãe que mora com ele e depende dele economicamente, um irmão também e ainda tem um menor tutelado que é o seu sobrinho. Vamos acrescentar mais alguns elementos. Ele tem um enteado que depende dele economicamente. Para ficar bem complicada a situação, vamos imaginar ainda que esse segurado, ele ainda resolva estabelecer uma união paralela ao casamento e ele tem uma concubina. Meus amigos, o que acontece se esse segurado morrer? Imaginem que a família toda se reúne e vá procurar você e pergunte, quem vai receber pensão por morte nesse caso? Quem tem direito à pensão por morte? Bom, vamos lá. Vamos aplicar as nossas duas regras. Regra número 1, existência de dependentes da categoria anterior exclui os dependentes das categorias posteriores. Regra número 2, mais de um dependente na mesma categoria, nós vamos dividir o benefício em partes iguais. Se eu estou diante de um cenário complicado como esse que eu narrei para vocês, a primeira coisa a fazer é excluir quem não é dependente. E para simplificar o nosso debate, a gente pode adotar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. E olhando para o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, como vimos na nossa primeira aula do curso, quem de todos esses que eu falei está de pronto excluído do direito à pensão? A concubina. A concubina está excluída do direito à pensão. Está excluída porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, o concubinato não tem proteção previdenciária. Bom, visto isso, eu vou pegar os que sobraram e aplicar a regra número 1. Dependente da categoria anterior exclui os dependentes das categorias posteriores. Vamos lá. Cônjuge, qual é a categoria? Primeira. Então fica. Ex-cônjuge, a ex-mulher. Primeira categoria, porque ela é equiparada à cônjuge. Então ficou. Os dois filhos menores de 21 anos, primeira categoria, ficaram ambos. Nós temos ainda um enteado que depende dele economicamente e temos o menor tutelado que vai depender dele economicamente. Nessa confusão familiar, nós ainda temos a mãe e o irmão. O problema é que a mãe era a segunda categoria e o irmão era a terceira. Logo, os dependentes da categoria anterior, primeira categoria, vão excluir a mãe e vão excluir o irmão. Eles estão excluídos e não têm direito à pensão. Não têm agora nem depois. Estão excluídos do direito à pensão. Estão excluídos do rol dos dependentes que vão se beneficiar dessa prestação previdenciária. Apliquei a primeira regra. Segunda regra. Segunda regra. A existência de mais de um dependente na mesma categoria acarreta a divisão do benefício em partes iguais. Bom, nós temos seis pessoas. Nós temos seis pessoas e com essas seis pessoas eu vou dividir o benefício em partes iguais. Bom, vou pegar a pensão e dividir por seis. Um sexto para cada um. Vejam, um sexto para cada um. Isso é importante porque cada um vai ter direito a uma cota. Um sexto da pensão. Essas cotas da pensão por morte, elas não estão submetidas ao limite constitucional de um salário mínimo. A pensão como um todo está. Agora, quando eu divido a pensão, cada cota da pensão por morte pode ser inferior ao salário mínimo. Vamos imaginar que eu calculei a pensão e ela deu um salário mínimo. Tem seis pessoas, vai ser um salário mínimo dividido por seis. Um salário mínimo dividido por seis. Vai ser o valor da pensão dividido por seis. Então, o que aconteceu? Temos lá seis pessoas recebendo a pensão e os filhos completaram 21 anos. Perdem a condição de dependente. Vão perder a condição de dependente e a cota desses filhos passa para os demais dependentes da mesma categoria. A cota desse filho passa para os demais dependentes da mesma categoria. Então, agora, se os dois filhos completaram 21 anos, eu vou dividir o restante em quatro. Então, eu tenho ali a mulher atual, a ex-mulher, o enteado e o menor tutelado, que é o sobrinho dele, no caso, recebendo a pensão. Estou dividindo ali a pensão por quatro. Por quatro. Olha que curioso. Eu estou dividindo a pensão por quatro pessoas. Quatro pessoas significa que cada um recebe 25% do valor da aposentadoria. Se cada um recebe 25% do valor da aposentadoria, nós vamos ter aqui uma ex-mulher que antes recebia pensão alimentícia de 10% do valor do salário, recebendo agora 25% da pensão por morte. É isso mesmo, tá? Porque aqui eu vou dividir sempre em partes iguais. Dizem que ex-marido vale mais morto do que vivo. Então, veja, eu estou dividindo em partes iguais, 25% para cada um, partes iguais. Não vou manter o percentual da pensão alimentícia. Não mantenho. No passado, havia a manutenção. A lei anterior, a lei 8.213, dizia que a pensão por morte, nesse caso, deveria corresponder ao mesmo percentual da pensão alimentícia, mas agora não mais. Muito bem, meus amigos, vamos continuar desdobrando esse nosso caso, mas primeiro vamos ouvir uma pergunta por um telespectador. Esgotados os dependentes da categoria beneficiada, a pensão é transferida para a categoria subsequente? Muito bem, Marcos, a pergunta é muito boa. Vamos continuar respondendo a nosso exemplo e aí a gente vai chegar a essa resposta. Repare, eu estou ali com quatro pessoas recebendo a pensão na primeira categoria ainda. A mãe está viva, assim como o irmão. Então, no nosso caso, nós tínhamos seis dependentes da primeira categoria, mais a mãe e mais o irmão. A mãe da segunda categoria de dependentes, o irmão da terceira categoria de dependentes. Eu lembro a vocês que, como estudamos na nossa aula anterior, os dependentes estão no artigo 16 da lei 8.213. Bom, olha só o que vai acontecer. Estão os quatro recebendo a pensão. O enteado e o menor tutelado completam 21 anos. Também a sua cota é dividida com os dependentes da mesma categoria. Com isso, eu tenho a mulher atual ganhando 50% da pensão e a ex-mulher ganhando também 50% da pensão. A ex-mulher agora ganhando 50%, a mulher atual ganhando 50% e a mãe viva, mas sem nada receber. O irmão vivo, sem nada receber. Estão ali como moradores de rua, aguardando a boa vontade das pessoas para conseguir um prato de alimento e ali, nessa situação, a ex-mulher, aliás, a mulher, ela acaba morrendo. Ela morre e agora a ex-mulher está ganhando 100% da pensão alimentícia, ou melhor, da pensão por morte. Ela ganhava 10% da pensão alimentícia e agora está ganhando 100% da pensão por morte. 100% da pensão por morte ela está ganhando. Ora, o que vai acontecer? Olha a situação dessa ex-mulher. O ex-marido faleceu. A mulher do ex-marido faleceu. A sogra e o cunhado, que ela não gostava nem um pouco, estão passando por uma dificuldade terrível. E ela agora está ganhando 100% da pensão. Ela fica super feliz, tão feliz que não resiste, infarta e morre. Morreu. E acabaram os dependentes dessa categoria. O que acontece com a pensão? Será que eu vou transmitir a pensão para a próxima categoria? A resposta é não. A pensão não é transmitida de uma categoria para outra. Esgotados os dependentes da categoria beneficiada, cessa-se a pensão. Eu não vou transferir a pensão de uma categoria para a outra. E com isso, acaba o benefício de pensão por morte. Ele será cessado. Então, como nós podemos perceber, eu vou definir os dependentes de acordo com a situação existente no momento do óbito. Eu vou verificar o momento do óbito e ver quem era dependente naquele momento. Vou verificar se havia dependentes da primeira categoria, da segunda categoria, da terceira categoria e assim nós vamos fixar a situação de dependência sempre de acordo com o que existiu no momento da morte. E é ali que eu terei os elementos para dividir a pensão, estabelecer a forma de rateio dessa pensão. Mas eu pergunto a vocês, existe alguma possibilidade, existe alguma possibilidade dessa pensão de alguma maneira ser transmitida para a categoria seguinte? A resposta padrão vai ser essa. Não, não tem como. Doutrinariamente é que vem se construindo algumas soluções para se tentar corrigir exemplos como esse que eu acabei de trabalhar com vocês. Uma dessas soluções é tentar elevar os pais, pelo menos os pais idosos, à primeira categoria. A ideia é que a Constituição garante uma proteção especial ao idoso e que não há fundamento de validade constitucional para deixar o pai idoso ou o irmão idoso ou mesmo. E aí a gente poderia colocar a deficiência também como algo que recebe da Constituição um cuidado especial. Então, não existiria fundamento de validade constitucional para trabalharmos, para tratarmos de modo privilegiado em relação ao idoso ou em relação à pessoa com deficiência ou outros dependentes. Então, com base nisso, há no campo doutrinário essa tentativa de se buscar fazer uma leitura dessas regras de rateio da pensão por morte conforme a Constituição. E, com base nisso, elevaríamos o pai idoso, a mãe idosa, à primeira categoria, ou o irmão com deficiência também à primeira categoria, em razão dessa especial proteção constitucional ao idoso e à pessoa com deficiência. Alerto, porém, que essa é um exercício ainda no campo doutrinário, sem respaldo jurisprudencial, significativo ainda. Muito bem. Visto isso, temos que avançar e perguntar, ora, seria possível alguém que está recebendo a pensão deixar de recebê-la? E aí eu teria a cota dessa pensão cessada? Sim. Se eu estou recebendo a pensão, vamos imaginar que os filhos não se habilitaram e os pais se habilitaram. O segurado morreu, deixou seus filhos e ele ainda sustentava seus pais. Os filhos não se habilitaram, mas os pais do segurado foram lá e se habilitaram. Eles vão passar a receber a pensão, porque não há dependentes habilitados da categoria anterior. A Previdência desconhece a existência desses filhos. Então, os pais começam a receber. Os filhos, se habilitando posteriormente, vão fazer cessar a cota da pensão devido aos pais. E, com isso, os filhos passam a receber o seu benefício. Não é que tenha ocorrido a transmissão da pensão de uma categoria para outra. Aqui a situação é distinta. É a categoria que tem direito preferencialmente, é que vai exercer esse direito e, com base nisso, assumir a pensão. A operação inversa, a categoria com preferência, acabando cedendo em relação à categoria de segundo ou de terceiro grau, essa não seria possível, porque eu não transmito de uma categoria para outra. Ora, com base nisso, nós já podemos começar uma análise de algumas situações um pouco mais específicas. Poderíamos, por exemplo, questionar se o filho com deficiência tem alguma forma diferenciada para o cálculo da sua pensão. Eu lembro a vocês que, quando eu falo do filho com deficiência ou do irmão com deficiência, eu estou diante de alguém que é válido, que pode trabalhar. E é por conta disso que nós temos uma dúvida que foi levantada também por um telespectador. Vamos ouvir. Há alguma regra diferenciada para o cálculo da pensão da pessoa com deficiência? Ótima pergunta. Existe sim. Quando nós olhamos a situação da pessoa com dependência, nós sabemos que estamos ali para estimular a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Vamos estimular essa inserção no mercado de trabalho, permitindo que ela receba a pensão mesmo que esteja trabalhando. Ocorre que, se ela está trabalhando, ela depende menos do benefício. E, por isso, nós temos no artigo 77, parágrafo 4º da Lei nº 8.213, a previsão de que, se a pessoa com deficiência estiver trabalhando, eu reduzo a cota da pensão em 30%. Então, ele estava ganhando a sua pensão e vai, já que está trabalhando e tem a sua renda própria, eu reduzo em 30% o valor da pensão da pessoa com deficiência. Agora, se ele para de trabalhar por qualquer motivo e a qualquer tempo, eu retorno a cota ao valor original de 100%. Nós vamos estimular a pessoa a receber, a trabalhar. Se ela trabalhar, ela continua recebendo benefícios. Se, eventualmente, ela perde o trabalho, perde o emprego, eu restabeleço o valor original. Então, ela não precisa ter receio de ir trabalhar. Então, nós temos essa previsão para a pessoa com deficiência. Não é para o inválido. O inválido não pode trabalhar. É para a pessoa com deficiência. Ótimo! Então, podemos resumir a nossa aula de hoje da seguinte forma. Nós vamos calcular os benefícios de pensão por morte e auxílio de reclusão de modo que eles correspondam a 100%. 100% do quê? No caso da pensão por morte, 100% do que o segurado estava recebendo no momento em que faleceu. Ou, então, se ele morreu em atividade, 100% do salário de benefício, porque esse é o valor da aposentadoria por invalidez. No caso do auxílio de reclusão, como o segurado não pode estar aposentado para deixar o auxílio de reclusão, sempre o valor será de 100% do salário de benefício. Ora, continuando, nós sabemos que o cálculo das aposentadorias, para que possamos chegar ao valor da pensão por morte, é dividido em três etapas. Identificação dos salários de contribuição, remuneração do segurado. Cálculo do salário de benefício, média das 80% maiores remunerações. E, renda mensal inicial, aplicação do coeficiente, do percentual, sobre essa média. Calculo, então, a aposentadoria, sei o valor da pensão. Como dividir essa pensão entre os dependentes? Muito simples, duas regrinhas. Dependente da categoria anterior, exclui os dependentes das categorias posteriores. Regra número um. Regra número dois. A existência de mais de um dependente na mesma categoria, acarreta a divisão do benefício em partes iguais. Vou dividir em partes iguais o benefício entre os dependentes habilitados naquela categoria. Quando a pessoa de uma categoria beneficiada perde a condição de dependente, a sua cota é dividida entre os dependentes da mesma categoria. E, quando os dependentes daquela categoria cessam, acabam todos, eu cesso o benefício sem transmitir a pensão de uma categoria para outra. Regra especial existe para o filho e o irmão com deficiência. Para eles, a cota vai ser igual à dos demais, se eles não estiverem trabalhando. Agora, se eles começarem a trabalhar, eu reduzo em 30% o valor dessa cota. E, em seguida, eu vou estabelecer, reestabelecer o valor da cota, caso ele tenha 100% do salário de benefício. Eu alerto, meus amigos, que todas essas questões estão sendo detalhadas com os seus dispositivos legais no material didático, que também está disponível para vocês no site da TV Justiça. Qualquer dúvida, qualquer aprofundamento, tem lá todo o material disponível. E, com isso, vamos nos despedindo nessa aula, no próximo encontro, questões específicas da pensão por morte. Um abraço, aguardo vocês. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E, comenta um e-mail para nós, comenta um e-mail para nós.